Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me rederei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Eu nada temerei Deus no céu Eu nada temerei